Eu Quis Te Dar Levou consigo toda a ação que não há mais Pensamentos que me confundem em frente ao caos Esquatejando em pedaços de mim Mas não vou mais me lamentar do que não consigo alcançar Quando tenho não me permito existir O sentimento que existe em mim E hoje eu vejo que você não me quer mais Tão difícil de esquecer que você não está aqui Mas fique em paz Que eu fico aqui Imaginando te abraçar Se um dia quiseres Ter alguém Que só queira estar contigo É só não se esquecer Que eu estarei aqui Tchau Tchau Minha sua vida 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal